Olá meus amigos, eu sou o Nuno Nunes do canal Essert Smartphones e desta vez trago-vos aqui o unboxing do Lieco Li Pro 3 Elite. O equipamento com excelentes especificações e um preço fantástico. Vou deixar o link na descrição se vocês o quiserem adquirir. Bom, este smartphone chegou-me através da loja Gearbest em mais ou menos 20 dias. Eu vou então tirar aqui dos plásticos e ver então a cor que me chegou. Ora, vamos verificar. Este smartphone está disponível, salvo em duas cores, mas depois é como eu vos digo, vocês têm aqui o link na descrição. Se vocês quiserem saber todas as informações sobre o mesmo e cores disponíveis e os preços, claro, vão estar aqui na descrição. Ora, temos então aqui algumas especificações já na parte traseira. E como vocês podem verificar, temos então aqui a indicação do processador, o Snapdragon 820. Este processador é um processador bastante rápido, das linhas mais rápidas que existe da Qualcomm. Já não é um processador novo como o Snapdragon 835, mas temos aqui um processador bastante rápido. Depois temos um, a nível de RAM, temos uma versão de 4GB 32GB, mas este smartphone também está disponível na outra versão, com mais memória interna e quero-vos informar que o mesmo não tem entrada para cartões microSD. Depois temos também a GPU, um Adreno 530, apoiado depois, como vos disse, com uma memória RAM de 4GB 32GB, salvo erro, 4GB 64GB. Não se esqueçam, o link na descrição. Depois temos uma bateria de 4.070 mAh, um smartphone que certeza absoluta vai ter uma boa autonomia, entretanto estejam atentos ao meu review. E temos aqui o Android 6 e, para terminar, não se esquecer, uma câmera frontal de 16MP e na parte traseira uma câmera de 16MP, na parte frontal, uma de 8MP, salvo erro, com um sensor Sony, mas eu vou, é que vos digo, link na descrição com todas as informações sobre este smartphone da Li-Eco. E aí, para terminar, claro, o preço que anda a rondar neste momento, os 130€ em reais, cerca de 530 reais. Vamos então abrir a caixa e ver o que temos aqui dentro. Ora, este equipamento é dos poucos que chega sem adesivos e sem o plástico de bolha, a não ser, claro, temos aqui um adesivo, que eu nem estava a reparar neste adesivo que está aqui. Vou cortar então. Ora, vamos cortar este adesivo que traz aqui. Ora, vou então abrir a caixa. Ora, a cor que me chegou foi a cor dourada. E vamos verificar o que é que temos aqui mais dentro da caixa. Ora, temos aqui uma pequena porta, realmente um unboxing diferente dos outros smartphones, uma qualidade aqui acima da média. Ora, temos então aqui o cabo USB, USB tipo C, bastante importante esta ligação, acho que todas as marcas já deviam ter isto e a Li-Eco foi das primeiras, mas depois aqui um ponto negativo, temos um adaptador, não temos entrada 3,5 para fones, teremos de utilizar o adaptador. Depois, temos aqui um carregador. Ora, estes smartphones da Li-Eco são dos mais rápidos a carregar. Eu também vou verificar a voltagem. Ora, temos 3.6V, traço 8V, 3A, 12V e depois, claro, teremos aqui um carregamento ultra rápido. Já sabem, os smartphones da Li-Eco são dos melhores em carregamento ou dos mais rápidos em carregamento. Depois, temos aqui uma pequena bolsa ou uma pequena caixa com os manuais. Ora, aqui temos o pin para abrir as portas para colocar os cartões SIM. E, para terminar, temos então os manuais. Acho que não tem muito interesse. Aqui, indicar que o smartphone é dual SIM e não tem entrada para cartões microSD. Depois está tudo em chinês, acho que não tem muita lógica. Vamos ver, então, o smartphone. Não vamos perder mais tempo e vamos ver, então, o Li-Eco Li Pro 3 Elite, que acho que é uma excelente opção. Quem queira gastar pouco e ter um excelente desempenho e umas câmeras bastante razoáveis, acho que este é, sem dúvida, uma boa opção no mercado. Bom, vou retirar, então, a capa. Ora, este smartphone, indicar que já traz capa e salva erro de película. Ora, já cá está, uma capa, muito importante. Depois, aqui temos esta película para tapar a parte traseira. Muito bonito, realmente. Que acabamento fantástico, impressionante. Esta marca tem equipamentos com uma qualidade acima da média. Acho que até superior, realmente, à Xiaomi. Quero-vos indicar isso. Ora, temos, então, retirar aqui esta película que está na parte frontal. E vou, então, ligar o mesmo. Ora, verificar se ele tem alguma bateria. Tem, sim, senhor. Ora, temos, então, aqui na parte lateral o botão de Power e o botão de Volume, sem qualquer tipo de folgas. Na lateral esquerda temos, então, a porta para colocar os cartões sim. Eu vou verificar isso mesmo. Ora, vamos verificar a porta. Ora, esta porta só dá para colocar dois cartões nano sim. Como vocês podem verificar, dois cartões nano sim. Depois, temos na parte superior o sensor de infravermelhos e o microfone para cancelamento de ruído. Na parte inferior temos uma coluna de som entrada USB tipo C e aqui temos o microfone. Salvei o resto de equipamento. Não tenho duas colunas, mas eu vou verificar isso mais à frente. Na parte traseira, como vos disse, uma câmera de 16 megapixels. O LED é Dual Flash. Temos aqui um LED Dual Tone. O leitor de emoções digitais. E temos na parte da frente, então, uma câmera de 8 megapixels. E também aqui o ao escutador, sensor de luminosidade e proximidade. E depois, na parte inferior, temos, então, aqui os botões que, realmente, o acabamento é acima da média. Muito bonito, realmente, aqui com a letra Alieco no botão central, no botão de back e o botão de aplicações abertas. São retroiluminados. Temos aqui iluminação. Ora, vamos verificar, então, se temos a linguagem em português. Ora, vamos correr aqui as definições. Ora, temos português de Portugal e português do Brasil. Muito importante. Depois, localização outros países. Ignorar a colocação de cartões. Ignorar a rede. Concordar e continuar. Continuar. E vamos, então, configurar o leitor de emoções digitais. O LIECO LIMAX 2 tinha alguns problemas. Vamos verificar neste. Vamos continuar a adicionar. Vamos colocar... Eu coloco, novamente, um padrão. E vamos, então, configurar o leitor de emoções digitais. Para que já apareça rápido. Vamos ver depois, mais à frente, com a utilização. Acho que está quase configurado. Já está. Continuar. Aqui, continuar. E quase terminado. Concluir. Ora, a configuração está feita. Temos, então, aqui um smartphone. Realmente, com um ecrã acima da média. Impressionante a qualidade. E também, vamos aqui aumentar um pouco a luminosidade. Eu não sei se estamos aqui a ver bem. Eu vou aumentar um pouco a luminosidade. Mas, para já, nota-se a fluidez impressionante deste smartphone. Ora, vamos aqui aumentar um pouco a luminosidade. E também temos aqui luminosidade adaptável. Muito importante. Vamos voltar. E, realmente, nota-se a velocidade de desempenho e o desempenho deste smartphone. Impressionante. E a qualidade de construção. Muito... Houve aqui um cuidado em relação ao LIECO LIMAX 2. Este acabamento frontal está muito mais bonito. Realmente, houve aqui um cuidado superior neste smartphone. Depois, vamos verificar também a nível de armazenamento. Ora, temos aqui um smartphone com cerca de 32 GB para aplicações. E disponíveis 23 GB. Pena não ter entrado para cartões microSD. Mas, também, por este preço. Digo já que é uma excelente opção. E, dentro do mercado, não são muitos com 32 GB por este preço. E com um processador topo de gama. Isto é um processador topo de gama. Do tempo que já passou, temos aqui um excelente processador. E, depois, claro, temos aqui, como vocês verificam, um touch perfeito. Sem qualquer tipo de falhas. E, quero-vos dizer que nota a diferença em relação, realmente, ao LIECO LIMAX 2. Equipamento mais fino. Com acabamento muito superior. Realmente, a qualidade aqui, um bocadinho acima da média deste smartphone. Nota-se, todo o acabamento foi cuidado em relação ao outro equipamento anterior, da LIECO. Este está muito melhor. Eu vou verificar também o leitor de impressões digitais. Funciona perfeitamente. Ora, muito rápido a desbloquear. E vou, também, tirar uma fotografia. Verificar aqui a qualidade da fotografia neste smartphone. Ora, vamos, então, tirar aqui uma foto. E verificar a qualidade. Ora, eu vou tirar o meu dedo. Apanho aqui o meu dedo. Realmente, a qualidade muito acima da média. Muito melhor que a do Xiaomi. Realmente, a diferença. E, reparem que este smartphone está ao preço do Redmi Note 4. E, encontramos aqui, uma qualidade muito superior. Eu acho que eu vou testar e verificar se, realmente, é uma alternativa ao equipamento da Xiaomi. Porque, reparem, temos aqui melhor processador. Melhores câmaras. E, de certeza, melhor som. Com o Dolby Atmos, vocês vão ter aqui um som muito melhor. Bom, meus amigos. Vocês já sabem. Link na descrição, se quiserem adquirir este smartphone da LIECO. Não se esqueçam também, no meu canal, está a correr um giveaway. Um sorteio de um smartphone e de uma coluna de som. Não se esqueçam. Links na descrição para concorrer. E, por fim, já sabem. Não se esqueçam de subscrever o meu canal. Fazer um like no vídeo. Um obrigado a todos. E continuem a ver os meus vídeos. E continuem a ver os meus vídeos.